Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, bom dia, sou praeiro, estou solteiro, quero mais o que? Né meu amor, a gente tá indo aonde tá? Né meu amor, estamos indo pra praia, tomamos café da manhã já, né tudo certo, hoje pra ver uma coisa diferente, tapioca de cuscuz, acredita? A gente aqui lá no sul, né, aqui no sul, a gente lá no sul não tem o costume de comer cuscuz, né, porque não tem aquela farinha de milho, eu acho que é amarela, e hoje tinha aqui, mas era tapioca, bom dia, Bom dia, bom dia, bom dia, apartamento 143, bom dia, bom dia, apartamento 143, bom dia, bom dia, apartamento 143, bom sucesso, e aí a gente provou, eu provei, porque a Lini foi depois, mas a amarelinha não comia ainda, sabe que é difícil de encontrar até a farinha lá, e aí eu pensei que aqui ia ser mais fácil, mas hoje eu não vi, aí eu cheguei no quarto e disse pra Lini assim, a Lini não tinha farinha, não tinha tapioca, o cuscuz, e ela me disse que tinha, e eu não vi, então amanhã vou comer cuscuz, e olhem só, é bem pertinho, ó, aqui é o nosso hotel onde a gente tá, e aí atravessa a rua aqui, já é a praia, e gente, aqui é bem movimentado assim, de trânsito, sabe, tem bastante trânsito, não parece nada interior, tem ônibus, tem muito movimento de gente, e tudo mais, então é bem, bem movimentado mesmo. E hoje tem muito sol, hoje nós vamos se queimar, né branquelo, olha a perninha branquela, hoje a gente vai se queimar, e essa minha voz, sabe que tá, né, acho lindo esses coqueiros assim, ó, outra coisa que a gente não tem costume ir lá no sul, né, de ter esses coqueiros, essas coisas assim, mas é um clima muito gostoso, muito lindo, né, porto seguro, é maravilhoso, e aí essa orla aqui, ó, que é a beira da praia, de... aqui é? O nome da praia? Táperapua? Será que é? A beira dessa praia aqui, a Avenida Beira Mar, é só de hotel, hotel, comida, restaurante, mercado, coisas, barzinhos e coisas assim, aí aqui, já eu achei a Mói, 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 sei lá, Mói, sei lá também se é Mói, porque aqui eles fazem, aqui, vamos atravessar ali, aqui eles fazem dança, tipo ontem eles estavam dançando, eles incentivam as pessoas a dançar, a fazer atividade física, sabe? Ó, aqui eles param, vamos? Pelo menos eles param pra gente passar. Ó que legal, é uma barraca inteira, dessa tal de Seixé Mói, ó, que é onde a gente ficou quando a gente vem pra cá. E aí a decoração é muito legal aqui dentro também. E tem os dançarinos. Vamos? Vem com a Dinda, vem. Em casa ele não quer ficar no colo, e aqui na praia ele só quer no colo. Aqui, aí tem o palco onde eles dançam, e aqui é toda a barraca do Seixé Mói, e aqui é a praia já. Olha que gostoso. Vem, 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 amor de mim, minha vida. Ueba! E aí Chegamos aqui para passar a tarde no Porto Belo Parque. Gurias, o Gui já está lá na piscina infantil, a mão da piscina, e a gente veio aqui agora. Nem almocei, eu tomei um coquinho lá na beira da praia, já vim para cá direto, porque aqui não dá fome, né? De tão calor que é, ó, se eu morasse aqui, guria, eu acho que eu ia emagrecer muito, porque a gente não sente fome, se sente sede, né? Mas olha só, aqui no Porto Belo Parque, a distância do Porto Belo Parque para o resort que é onde eu estou, dá mais ou menos uma quadra. O resort que é onde eu estou é na beira da praia, e essa aqui é um pouquinho mais distante, mas não é tão longe assim. Ambos dá para ir a pé. Aí olha aqui, o Porto Belo Parque, que é esse daqui, são três estrelas, e onde eu estou lá no resort são quatro estrelas. Então, para se hospedar aqui no Porto Belo Parque, o valor é um pouquinho mais em conta. Então, quando tu pedir cotação, por exemplo, se tu quiser vir para cá, em Porto Seguro, pode pedir cotação para os dois, tanto para o resort como para o parque, para ver o que é que se encaixa no teu orçamento, né? Vou mostrar para vocês como que está aqui, porque eu vim aqui conhecer, eu estive hospedada aqui em abril com o Henrique, e aí eles reformaram um pouquinho, né? Então, eu vou mostrar para vocês como que ficou a piscina e tudo mais. Espera aí que eu já vou mostrar, está lindo, lindo, lindo demais agora. Aí, então, olhem só. Olha lá, meu príncipe encantado! Gente, e essa voz que não melhora, hein? Olha aqui, ele amou essa piscininha de criança. Olha só, olha quanto chafariz para ele. Ele entrou aqui e ele começou a gritar. Está gostando, Gui? Está gostando, meu amor? Olha, gente, olha, está gostando, meu amor, está bom? Está gostoso aqui? Está gostoso? Está bom, filho, ó. Você viu que tem um monte de coisa ali? De peixinho? Está legal. Está gostoso aqui? Vamos tirar foto? Vamos tirar foto? Está legal, filho. Ai, está bonito, né? Está muito lindo. Olha lá o sapinho! Olha lá o sapinho! Olha lá, eu não consigo tirar foto com ele, né? Depois eu tiro. Ó, então é bem grande essa piscina, né? Está linda! Aí, olha só, aqui é toda a hospedagem, tá? Aqui eu tomo água da piscina adulto. Vou lá pertinho para mostrar para vocês. A piscina adulta é toda reformada. Quando a gente veio, não tinha, tipo, essas lajotas na piscina, sabe? Bêêêê! Eu vou lá pertinho para mostrar para vocês. Ó. Está vendo? Reformaram tudo, ó. Está lindo demais. E aí, aqui, então, é a piscina adulto. E aí, lá, é a piscina infantil. E também tem o toboágua infantil ali, ó. E aqui é o toboágua adulto. Muito legal aqui também, né? Goi, Deus. É lindo demais também. É muito bonito. Muito bonito. A instalação interna também é muito bacana, assim, para passar uns dias, sabe? Para descansar. E nesse período que a gente veio... Olha como está lindo! Nesse período que a gente veio, não tem tanta gente, né? Então, é bem bacana, assim. Tanto aqui, como lá no parque. A gente... Lá no Porto Belo Resorto, a gente consegue descansar um pouquinho mais. Então, a gente amou, assim. E o Gui, com o Gui também, ele consegue correr à vontade. Porque ele está muito arteiro, daí ele vai pegando as coisas, né? Das pessoas. Então, como não tem tanta gente, a gente está se sentindo, assim, o máximo aqui. E hoje a gente veio passar a tarde aqui mesmo para descansar. E eu vou voltar lá agora para tirar umas fotos do Gui, porque ele está amando demais. Está ali, sabe? E o outro não tem essa piscina infantil, né? Olha, tem quadras aqui também. Não tem essa piscina infantil cheia de chafariz. Porque tem a piscina infantil lá no Porto Belo Resorto. Isso aqui não é assim, né? Cheia de atrações de tartaruguinha, de sapinho com linguinha. Então, ele está achando tudo muito diferente. Está amando, né? Olhem só o nosso hotel. Gente, eu acabei de receber. É não alcoólico, mas está uma delícia. Olha a decoração. Olha que coisa mais linda. Está vendo? Olha lá. O Gui saiu da piscina, já teve que entrar de novo. Espera aí que eu já vou. Vamos lá tirar uma foto. Olha, vamos botar aqui. Ele não para nem para tirar foto. Espera, espera. E olha lá, gente. Olha lá. Olha lá. Ou eu saio daqui doida para ser mãe, ou eu vou ter uns três anos, porque eu não vou dizer que não quero mais ter filha. Não, não vai. Né, meu amor? Olha. Minha tosse continua. Peguei aqui tomate, cogumelo, presunto, queijo. Aqui acho que é um aipim e um abacaxi. Aí esse vai ser minha entradinha de agora. Então depois a gente escolhe outra coisa para comer. Mas, ó, delícia. Gosto de coisa assim, ó. Sabe? Ó, tem queijo, ervilha, cenourinha. Hum, uma delícia. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Hoje é outro dia. Ontem eu esqueci de gravar para vocês, de finalizar o vídeo. Ó, o Gui. O Gui acabou de sair para tomar café da manhã. Tá ali gritando, dinda, dinda no corredor. Hoje é o último dia que a gente vai ficar aqui no hotel. E aí, então, eu quero aproveitar. Então hoje, o meu último dia, eu não vou gravar. Eu quero curtir a Lini, curtir o Gui, curtir a praia. E depois da noitezinha, a gente já volta para casa, né? Então, hoje eu não quero fazer nada. Quero ficar mais, desligar a câmara e ficar mais um tempinho em off. Porque eu gravei todos os dias, né? Eu estou aqui passeando, mas eu também estou trabalhando. Porque foi uma parceria com o hotel, né? Então, eu vim aqui também a trabalho. Coisa boa, né, gente? É uma gratidão enorme. Todos os dias eu acordei agradecendo a Deus por estar nessa possibilidade que o hotel, a Renata, que trabalha aqui, todas as pessoas aqui do hotel, me proporcionaram. Porque foi um momento incrível, assim. De imediato, eu fiquei meio indecisa. Porque eu sabia que o Henrique não ia poder vir comigo. Ou eu vinha sozinha, ou eu poderia vir com a minha irmã, que estava de férias. Então, a gente juntou, né? As férias da minha irmã com a minha estadia aqui. E a gente veio aproveitar. E foi incrível, sabe? O hotel tem estrutura pra criança. O Gui se divertiu muito. Ele amou a beira da praia. Vocês viram aí no vídeo. Ele estava, assim, ó, encantado com tudo. A gente foi lá no parque, no Porto Belo Parque. Ele queria o chafariz, ele queria tudo. Ele comeu direitinho, sabe? As pessoas me perguntaram lá no Instagram. Ah, mas a questão da diarreia, por causa da mudança de cultura, de comida, né? Porque ele comeu as coisas junto com nós. Não deu nada. Não deu nada nele, não deu nada em ninguém. Foi tudo perfeito. Perfeito demais, assim. A gente estava um pouquinho inseguros por viajar com o Gui. Mas foi super tranquilo. Super tranquilo. Agora a gente tem a volta. E eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a oportunidade. A Deus também por ter me colocado nesse caminho. E eu estou muito feliz. E eu também estou com saudade de casa, se tu acredita, e também estou com saudade de comer ovo. Vê se pode. Estou com saudade de comer ovo, tomar água, tomar chá. Água! Deixa eu te falar que a vontade que eu tenho é de tomar uma água, bem gelada, espremida um limão e colocar um gengibre dentro. Se tu acredita, aquilo lá mata a sede, que é uma coisa, né? E outra coisa que eu ia te falar. Sabe o que eu pensei que eu ia voltar pra casa mais gordinha, né? O máximo que eu devo ter engordado foi uns 2kg, que é de inchaço, porque a gente quase não come, gente. Uma que é muito calor, daí a gente não come, porque não dá fome, dá só sede. E outra que, quando eu vim com o Henrique, a gente ficava beliscando. Ah, na beira da praia ia pegar uma batatinha frita, ia pegar uma porçãozinha, ia pegar um salgadinho, ia comer um docinho. A gente ficava beliscando o dia inteiro. Aqui com o Gui, não. A gente corre pra lá e pra cá pra segurar ele, porque ele quer entrar na piscina, quer entrar no mar sozinho, né? Porque ele quer ser independente. E a gente acabou não comendo muito. Então eu faço o café da manhã, fiz o café da manhã bem pesado, comendo bastante, tudo que eu quero. E aí, à noite só eu como. Eu não fico beliscando, não como fruta, não como nada. Eu tenho duas refeições ao longo do dia. E eu tomei muita água, muita água de coco. Então eu acredito eu que não, o estrago não foi tão grande. Eu vim pra cá já pensando que eu ia querer comer tudo que eu quisesse, que eu poderia sair da dieta, mas não eu, assim, sabe? Não foi tudo que eu quis, não. Poderia ter sido mais, mas tá bom, assim, né? A gente não precisa exagerar também. Mas o que eu quero dizer é que eu vim pra cá com a opinião de que se eu exagerasse, tudo bem. Mas não aconteceu. E nem bebida, assim, a gente provou uns drinks, tomou uma cerveja pra brindar e nem foi tudo isso. Eu acho que quando eu vim com o Henrique, a possibilidade, o estrago foi maior do que agora. Mas tô super feliz. Vou descansar agora, vou tirar o dia de descanso, que hoje vai ser um dia off aqui no hotel também. Então eu vou aproveitar muito. E aí amanhã a gente volta com as rotinas, os vídeos todos normais por aqui no canal. Se bem que, olha só, eu vou sair daqui, nós vamos parar em Porto Alegre, no aeroporto, e do aeroporto o Henrique vai nos buscar e a gente já vai lá na mãe. Eu não vou parar pra casa, tu acredita? Não vou chegar em casa ainda. Mas vocês vão comigo também. Um beijo, obrigada por assistir e obrigada por ter você por mim, que eu sei que tem muita gente feliz pelo fato de eu estar aqui feliz com a minha irmã. Amo vocês. Até mais. Tchau.